Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Vou aprender a tocar Todas as notas de todas as músicas A canta ou vai usar A banda do Pá, que é muito legal Tem bateria, falta, eu sou radical Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó É só você cantar As nossas músicas são muito alegres Nós vamos te animar Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó É fácil de tocar Nada de desistir da música É só reanimar Com as notas eu faço um som radical Só com guitarra, teclado, tudo o que for legal Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Vou aprender a tocar Todas as notas de todas as músicas A canta ou vai usar A banda do Pá, que é muito legal Tem bateria, falta, eu sou radical Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó É só você cantar As nossas músicas são muito alegres Nós vamos te animar Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Não tomem refri Não tomem refri Não bebam refri Não tomem refri nem normal Nem zero, só água fresquinha Não tomem refri Fez frut Fez frut Faz mal como refri Mas sabe o que eu gosto Sabe o que eu adoro e amo As frutas e verduras são reais Isso é bom demais Como bem Como tudo e adoro demais É estranho ouvir falar isso É Mas antes só se comia assim Onde tudo era saudável E as pessoas adoravam Sem precisar de refri Uma vida toda sem refri Imagina que vão sem refri Vamos dizer ainda mais Te digo Isso é tudo Tem que mudar Tem que mudar Tem que mudar Tem que mudar Sim Pra melhor Comer mais fruta E beber mais água Fez frut Eu não quero mais não Só quero comer bem Pra mim chega de refri Não bebam refri Não bebam refri Não bebam refri Yeah Eu peço por favor Não comam fast food E não tô nem refri E não tô nem refri Yeah Não bebam refri E não Legenda Adriana Zanotto